pra ver como é que tá olha lá gente, ó todas estão enraizando, tá todas tem raízes é só a gente esperar que vai chegar a hora do nosso trabalho se desenvolver melhor, né não adianta nós ter pressa que com certeza a gente vai ter um bom resultado tá vendo aí as apoquias quantas apoquias você pode fazer no prédio abuticaba escolher uma matriz né, e fazer as suas apoquias com segurança e com paciência que se você não tiver paciência você não faz nada né pessoal até pra gente sentir o amor o verdadeiro amor precisamos ter paciência pra quando ele venha e não deixar perder não perca o seu amor que Deus colocou no teu caminho na tua vida e não jogue fora seja feliz e continua sorrindo e até o próximo vídeo e vamos lá e vamos lá tchau tchau